Fala corretor de seguros! Nos últimos dias o mercado de seguros vem passando por um turbilhão de emoções com a desregulamentação do papel do corretor de seguros. E o boom que essa notícia teve assusta e é justamente sobre a desregulamentação e a autorregulação do corretor de seguros que eu quero falar com você. Vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora eu quero falar com você sobre esse assunto delicado que é a desregulamentação e a autorregulação do corretor de seguros. E para quem de alguma forma ainda não sabe, sim, eu sou corretora de seguros com SUSEP plena, mas pensando bem, acho que não vai mais chamar SUSEP plena, né? Bem, mas enfim, brincadeiras à parte, para começar eu quero já entrar dizendo, aqui nesse vídeo é a minha opinião e a opinião dos meus sócios e da nossa empresa como um todo. E não existe certo ou errado. E o que vai existir nesse vídeo é apenas o que nós pensamos. E eu espero que você, mesmo pensando diferente, respeite, assim como eu respeito a sua opinião, ok? Bem, eu não acho que a profissão de corretor de seguros vai acabar por conta da desregulamentação da categoria, mas pode acabar por alguns outros motivos. Mas vamos por partes até a gente chegar nesse ponto central. Vamos lá! Primeiro, se eu estou satisfeita com essa desregulamentação? Não, da forma que está sendo feita, eu não estou satisfeita. Isso porque eu entendo que poderia ter acontecido com uma transparência, com uma negociação com a própria categoria dos corretores. Ou pelo menos, que a coisa não acontecesse sem esses certos vácuos que estão acontecendo. A forma como a coisa está sendo conduzida dá margem para desmedir-se, para acusações. E eu, de verdade, eu acho que isso não é nada saudável para o nosso mercado. Esse estresse é desnecessário. Se é para ter novas regras, regras mais modernas, regras mais condizentes com os novos tempos, ok, vamos ter essas regras. Se a tendência em várias profissões no Brasil é a autorregulamentação que seja feita, mas que seja feita de uma forma pensada e que seja bem feito. Que seja feito de forma e um modo que não prejudique ninguém. Ou, se não tiver jeito, que prejudique o menor número de pessoas possível. Para mim, o certo teria sido conciliar datas, as regras, criar um período intermediário, por exemplo, para quem está tirando a SUSEP agora, que está lá no curso, por exemplo. E o problema, ao meu ver, não é mudar a forma de SUSEP para autorregulamentação, e sim a forma com o qual está sendo feito. Afinal, esse vácuo de informação gera medo, ansiedade e estresse à toa. E aí eu me pergunto, com tudo isso, tem muita coisa incerta? Sim, e não ao mesmo tempo. Sim, é incerto quando falamos que nós não sabemos a forma que as coisas vão ser feitas. Afinal, nós não sabemos se vai ser autorreguladora, como, por exemplo, a Ibracor ou essas outras entidades, se vai ser conselho, assim como o CRO, CRM e tantos outros que existem, mas que alguma forma de regulamentação vai existir. Ah, isso eu não tenho dúvidas. Precisa existir uma regulamentação. Afinal, nós corretores, nós sabemos quantas particularidades e detalhes e cuidados que o mundo dos seguros requer. Então, eu entendo que algum tipo de regulamentação é preciso. E quanto tempo vai demorar para acontecer essa regulamentação? Eu também não sei. Eu estou aqui igual você. Eu espero que seja o mais rápido possível, justamente para não prejudicar quem estava, por exemplo, na fase de se formar, de pegar a SUSEP e começar a trabalhar depois de fazer prova, depois de pagar um ano inteiro de curso, depois de estudar por um ano inteiro. Mas, gente, vamos aos fatos. A profissão de corretagem está mudando sim. E eu já venho falando isso desde o começo do ano, desde o nosso workshop que aconteceu lá em março. Eu verdadeiramente não acredito que a profissão do corretor de seguros vai acabar por conta da desregulamentação e da medida provisória. O que pode acontecer não é perder por conta dessa desregulamentação, mas sim por conta do próprio corretor. Isso porque eu entendo que o corretor que não se adequar às mudanças que estão surgindo vão ficar à margem do mercado. Pensa comigo. Alguém vai ter que vender seguros. Aí, alguns dizem, ah, mas a seguradora vai vender por si próprio. Na verdade, ela sempre pode vender. A diferença é o custo que isso tem para ela. Por exemplo, a seguradora vende só o seguro dela. O corretor apresenta para o cliente diversas opções. A seguradora tem um custo de operação, sei lá, 10x. Se o corretor conseguir vender o seguro dessa mesma seguradora abaixo desse 10x, é claro, para a seguradora vai ser vantagem fazer o seguro através do corretor. O que ela vai pagar para o corretor vai ser menos do que aqueles 10x. E o corretor que conseguir escalar tanto quanto necessário para que ele seja vantajoso para a seguradora vai conseguir se manter no mercado, por exemplo. Agora, gente, seguradora visa lucro assim como nós corretores. Então, a gente tem que ser mais atrativo para elas do que se elas forem vender por si próprias. E aqui entra um ponto muito importante, que é ser atrativo para o cliente final. E para isso, o corretor precisa se adequar às novas formas de consumo para que ele consiga escalar as vendas e realmente ser atrativo para as seguradoras e, de fato, ter lucro também na corretora. Ah, são todos os corretores que vão conseguir fazer essa adaptação? Infelizmente, não. Eu estou falando desde 2015. Marketing digital, marketing digital, digital, marketing digital, tecnologia e inovação. E tem corretor que até hoje não tem site, que não tem Facebook, que não tem Instagram. De verdade, como uma pessoa que não pensa em estar na internet vai conseguir acompanhar as tendências. A tecnologia está aí, gente. Ou a pessoa corre agora ou o mundo vai passar por cima. E para isso, o corretor precisa começar a se atualizar. Por exemplo, na próxima semana, a partir do dia 18, aqui na nossa empresa, a gente vai ter a Black Week. Então, vai lá, corretor. Conhece os cursos. Quem sabe algum deles não pode ajudar você nesse processo de mudança, de atualização. E, gente, falando ainda sobre regulamentação, se a profissão vai chamar corretor, se vai chamar vendedor, se vai chamar prestador de serviço das seguradoras, eu não sei. E, de verdade, para mim, pouco importa. O que de verdade importa é a ação, é a comercialização de seguros, é o apoio ao cliente final, é conseguir ser atrativo para a seguradora e para o cliente. É isso que importa. Que a gente possa continuar vendendo e ganhando dinheiro. Mas que essas mudanças geram medo? Para caramba! Claro que gera. Toda mudança gera preocupação, gera insegurança. Mas eu não gosto de olhar o copo meio vazio. Eu procuro sempre olhar o copo como meio cheio. E, para isso, eu, Cláudia, os meus sócios e a gente aqui na empresa, a gente gosta de fazer duas coisas. A primeira coisa que a gente sempre faz é analisar os fatos. Mas isso, gente, sem fazer mimimi, sem fazer ou aceitar a pressão dos demais colegas. Nós vivemos em democracia. Cada um faz e age conforme o que acha certo. Dentro da lei, é claro. Eu fiquei, de verdade, envergonhada por ver nos grupos de corretores, um xingando o outro com palavrões, com coisas pesadas e com atitudes que, ao meu ver, desclassificam um profissional. E, de verdade, corretor, isso é ser profissional para você? Se eu sou cliente e eu vejo o meu corretor fazendo esse papelão, o corretor que é a pessoa ao qual eu aceito orientação, que eu aceito conselhos, tendo uma postura dessa, certamente eu vou pensar dez vezes antes de continuar sendo cliente dessa pessoa. Então, primeiro, analisa, entende os prós e contras de tudo e pensa, como você pode fazer uma limonada de um limão velho e murcho? Segundo, sendo rápido, evoluindo e se adaptando no processo. Tá entre nós, só brigar para que as coisas continuem como sempre foram, não muda a realidade das coisas, gente. Veja, por exemplo, como foi com os taxistas. Brigaram, se esgoelaram, fizeram baderna. E impediu a entrada dos aplicativos como Uber, 99, Cabify e outros? Não, não impediu. E o que aconteceu no todo? Hoje, eu vejo muito mais gente pegando carro de aplicativo, inclusive os taxis, porque se tornou algo prático para o cliente final. Na palma da mão, ele já tem a ideia do quanto vai dar, ele já sabe se cabe no bolso dele, mas no geral, gente, a procura pelo serviço só fez aumentar. E, gente, vamos olhar o nosso cenário. Hoje, só 19% das pessoas têm seguro de vida. Só 31% das pessoas têm seguro. Vamos fazer com que mais pessoas queiram contratar o seguro. E vamos colocar a nossa profissão como um facilitador nessa comercialização, não como algo que é imposto para a sociedade. E, claro, quem não se adaptar a esse novo cenário, vai ficar fora do mercado ou passar aperto. Vai, no caso, por exemplo, do taxista antigo, aquele que se adaptou ao aplicativo, a coisa continuou. Mas para aquele que tinha, por exemplo, pago por um ponto de táxi super caro, ele ficou no prejuízo? Sim, certamente ele ficou. Agora, por exemplo, ele não pode alugar aquele ponto e fazer daquilo uma fonte de renda. Ele teve que fazer o quê? Se adaptar à nova realidade. Mas como que um corretor pequeno, ele pode entrar nesse novo cenário? Vamos lá. Eu vejo três caminhos aqui. O primeiro é ele investir por conta própria, para ele crescer, para ele vender mais, e vender com escala, e fazer com que ele seja relevante. Eu vou colocar aqui embaixo um link que eu fiz no workshop no início do ano, onde eu explicava, onde eu falava justamente essa opção do corretor ele crescer, dele utilizar do conhecimento da tecnologia para evoluir e vender mais. Depois que acabar esse vídeo, clica aqui embaixo para você assistir esse vídeo que foi o workshop que a gente fez. Segundo, é o corretor se tornar especialista de verdade. É ele se destacar no mercado para ele ser melhor. Mas mesmo assim, eu vejo que ele ainda vai precisar investir para conseguir utilizar tecnologias, internet e poder crescer. Ou então, a terceira opção, que é o corretor se juntar a grupos maiores, para que juntos eles tenham mais forças, mais representação perante o mercado, perante as seguradoras, para que eles possam de verdade ser relevante na sociedade. E pensando nesse terceiro ponto, eu já vou adiantar aqui para você uma coisa. No início de 2020, a nossa empresa vai lançar uma grande novidade no mercado. E eu tenho certeza que vai ajudar muito quem está aí que é corretor, que é um pequeno e médio corretor, e que pensa em crescer e se manter nesse mercado. Mas independente de qualquer coisa, eu falo, corretor, se foca em ser bom para o cliente final, sai da mesmice e se adapta às mudanças que vierem. Se você acha que você tem que reivindicar, faça isso. Eu acho isso legítimo e algo democrático. Mas gente, sem desrespeitar o próximo. Combinado? Então, corretor ou futuro corretor, ou o nome que quer que tenha, bora, porque juntos nós somos mais fortes, bora se unir, bora fazer da nossa profissão algo que realmente tenha uma representatividade perante a sociedade. Vamos fazer, não algo imposto, mas vamos fazer com que eles queiram a gente, vamos fazer com que a sociedade peça o nosso trabalho, a nossa consultoria, o nosso conhecimento, tá bom? Pessoal, para esse nosso vídeo é isso e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.